Dono de uma vidraçaria em Aparecida de Goiânia, esse pequeno empresário não esconde a revolta com a ação dos bandidos que levaram o carro dele durante a madrugada. O veículo do empresário que foi furtado é essa Ford Pampa, ano 93. Fabricado há quase 30 anos, o veículo era usado para transportar vidros da empresa até os clientes. Eu cheguei tarde do serviço, né, Lóias? Aí, como que em casa está em reforma, não teve como eu colocar o carro para dentro, porque estava com um cavalete e o cavalete é pesado, o cavalete que eu uso para carregar a vidra. Além do carro, os bandidos ainda levaram a estrutura metálica, que estava na carroceria. Inclusive, atrás do banco do carro ainda tinha umas ferramentas minhas, que a gente costumava deixar, né, porque parava nos lugares para fazer serviço. E então não era o costume de tirar direto, porque ela sempre ficava guardada dentro da garagem, né. Aí tinha umas ferramentas lá atrás também do banco. É, foi um prejuízozinho bom, viu? As ferramentas, o carro, o que você acha que foi de prejuízo aí, o tamanho do prejuízo? A média dos 16 mil, viu? Investigando por conta própria, o dono da vidraçaria conseguiu essas imagens de câmeras de segurança da região, que mostram os três suspeitos caminhando na direção da casa da vítima. As imagens registradas a 1h17 da madrugada mostram os três homens com casacos passando em frente a uma casa. Cerca de 10 minutos depois, o carro do dono da vidraçaria foi filmado passando pela rua. Veja que um dos criminosos, provavelmente o que ficou vigiando os comparsas, corre na direção do carro em movimento. O carro ano 93 foi furtado na porta da casa do vidraceiro em Aparecida de Goiânia. Como a casa dele está em reforma e tinha muitos materiais de construção e até equipamentos na garagem, ele deixou o carro na rua, na porta da casa. Como não tem seguro, ele tomou alguns cuidados. Por exemplo, desligou o cabo da bobina do veículo. O vidraceiro suspeita que os criminosos tenham algum conhecimento sobre mecânica, já que eles conseguiram abrir o capô, religar o cabo da bobina e fizeram uma ligação direta para funcionar o veículo. O vidraceiro diz que acordou quando ouviu o barulho do carro sendo ligado. Na hora, foi questão assim de... não foi nem dois minutos de me destrancar o portão e sair, após eles ter escutado o barulho. Você chegou a ver o carro saindo ou não? Não, não, não vi. Tanto que eu saí do lado oposto, né? Eles subiram e eu desci quando eu fui atrás. Sem o carro, o dono da vidraçaria diz que teve que dispensar trabalho, porque não tem mais como fazer o transporte de vidros para os clientes. O empresário não esconde a revolta. É uma sensação, assim, de potência, a gente não poder fazer nada, porque eu escutei, fui atrás e, assim, a gente não consegue fazer nada. Até mesmo se eu tivesse visto eles, o que eu poderia fazer? Apesar do nervosismo, com certeza a gente ia para cima, né? Sem dúvida. Mas, assim, depois que passa, eu te agradeci a Deus, falei, ô senhor, obrigado por ter me deixado eu visto. Porque se eu tivesse visto, com certeza ia para cima. Se eu tivesse pegado, igual eu fui atrás, com outro carro, alguma coisa ia acontecer, entendeu? Porque eu estava super nervoso, porque é a ferramenta minha de trabalho, eu defendo aquele para mim trabalhar, entendeu? Inclusive, agora eu estou parado, estou dispensando meus clientes, porque eu não tenho condição agora de eu trabalhar, até eu resolver. Então você está parado porque não tem como atender os clientes, né? Isso, justamente. Jefferson Aliff, que aparece nesse vídeo cantando e tocando violão, faz parte de uma dupla sertaneja. A rua foi dormir e o som abriu os olhos, trocando de turno para testemunhar o nosso amor. O cantor também foi vítima de ladrões de veículos. O carro dele, usado para ir para os shows e carregar instrumentos, foi furtado na noite do dia 14, no Parque Tremendão, região noroeste de Goiânia. De acordo com Jefferson, os suspeitos do crime seriam esses dois homens, usando bermudas, que aparecem nessas imagens de câmeras de segurança, caminhando pela rua. Por outro ângulo, é possível ver os suspeitos de frente, andando desconfiados, a caminho do local onde o veículo foi furtado. O carro levado pelos criminosos foi esse aqui, um Goano 95. Fabricado há 26 anos, o carro foi localizado no dia seguinte por policiais militares, próximo à cidade de Trindade. Feliz por recuperar o veículo, Jefferson chegou a gravar vídeos, mostrando o carro recuperado e até agradecendo os policiais. Graças ao trabalho aqui da polícia militar, meu carro foi encontrado aqui perto do Trindade. E graças a Deus, gente, o golzinho está subindo o guincho ali para me levar embora para casa. Já é mais de uma hora da manhã, a gente está indo embora para casa, deu tudo certo, graças a Deus. Eu estou aqui para tirar o chapéu para a polícia militar e esse guerreiro que a gente sempre pode contar com eles, né? Então, meus parabéns, muito obrigado a vocês aí pela força. O carro do cantor foi levado para essa oficina e quando os mecânicos fizeram uma vistoria, Jefferson descobriu que os bandidos depenaram o carro. Ele ainda não sabe quanto vai gastar para recuperar o veículo. Eles cortaram ali toda a parte da piação ali, né? Onde eles fizeram a ligação direta. Botou um prejuízo aí de uns mil a mil e quinhentos reais, mais ou menos, né? E também tive meu som roubado também, meu som, né? Roubaram aqui uma pirâmide e algumas coisas do meu som, escapamento que eu caí de um chão. Então, esse é o prejuízo que eu tomei. Então, é uma sensação muito ruim que a gente sente, né? Quando eu saí lá fora e meu carro não estava mais no lugar, né? Sensação de incapacidade, né? De insegurança que a gente está vivendo. De acordo com esse delegado da Delegacia Estadual de Repressão a furtos e roubos de veículos automotores da Polícia Civil, normalmente, os veículos antigos, como a Pampa e o Gol, mostrados na reportagem, são furtados para a retirada de peças que são comercializadas em lojas especializadas. Os furtadores, eles têm optado por veículos mais antigos. Por quê? Tem um aparato de segurança menor e também, às vezes, o próprio proprietário descuida-se um pouco mais dele, né? Então, o que a gente tem informado para o cidadão é que não descuidar do seu veículo, sempre ter um aparato de segurança e, por mais que o veículo seja um pouco mais antigo, uma tranca, um alarme e até conseguir colocar o veículo numa garagem para ter um aparato para dificultar a ação dos criminosos. Porque, como eu disse, na subtração de veículos, os criminosos agem de forma, de acordo com a oportunidade. E o que a gente tem notado é que para a retirada de peças, né? Então, para comercializar pneus, comercializar estepes, comercializar macaco, conjunto de roda, algo nesse sentido. A boa notícia é que vem caindo o índice de furtos e roubos de veículos em Goiás. Segundo dados da Polícia Civil, no mês de janeiro, houve uma queda de quase 60% nos roubos de veículos, se comparado com janeiro do ano passado. Em janeiro, foram tomados em assalto 95 veículos na capital. Em janeiro de 2021, foram 40, uma queda de 58%. Os casos de furtos também caíram. Em janeiro do ano passado, foram furtados em Goiânia 194 veículos. Em janeiro de 2021, foram 112. A redução nos furtos de veículos foi de 43%. Agora, em fevereiro, os números também mostram queda nos casos de furtos e roubos em Goiás. O índice de recuperação de veículos furtados ou roubados em Goiás também chama a atenção. Segundo a Polícia Civil, em janeiro desse ano, foram recuperados 134 veículos em Goiânia e 56 em Aparecida de Goiânia. Essa queda no número de furtos e roubos se deve a quê? Louares, a gente acredita que, primeiramente, é um trabalho árduo da Polícia Civil, um trabalho investigativo que se iniciou em 2015, com o combate às organizações e associações criminosas, que não só era voltada para combater o roubador em si, mas toda a cadeia delitiva, como o adulterador, o falsário, o receptador. E, claro, que essa união de esforços da Polícia Civil Investigativa com a Polícia Militar, que faz um belíssimo trabalho de patrulhamento e acarreta numa maior recuperação dos veículos, a gente conseguiu reduzir esses índices. Para quem teve o veículo tomado em assalto ou furtado, fica a sensação de impotência diante da ação dos criminosos e o prejuízo também. O ladrão, ele é oportunista, então ele vai aproveitar uma janela de oportunidade, de um descuido, no caso de um horário que a pessoa está mais tranquila, mais letárgica e acaba abordando. Demora para sair do veículo e algo nesse sentido. Com relação aos furtos, o que a gente informa para o cidadão é que tenha um aparato de segurança no veículo, que seja um alarme, uma tranca ou algo nesse sentido, e não deixe o seu veículo descuidado, não deixe o veículo aberto, não deixe o veículo estacionado em um local erro, sempre esteja em vigilância com relação ao veículo. Obrigado.